O projeto da Parque Escolar foi financiado inicialmente pelo CREN, isto é, fundos comunitários, pelo PIDAC, ou seja, pelo Orçamento de Estado e pelo Banco Europeu de Investimento, que lhe atribuiu um crédito bancário. Mas há ainda uma nova forma de financiamento. Agora, as escolas reabilitadas têm de pagar uma renda pelo uso das instalações à parque escolar de 1 euro e 65 cêntimos por metro quadrado, que são de financiamento através de uma taxa mensal num contrato-programa que tem a duração de vários anos. Tenho duas componentes, uma que será para manutenção e conservação e outra será, portanto, para amortização do imposto bancário. Eu posso lhe dizer que as escolas, antes deste projeto, estavam a ter dinheiro que saia do Estado para fazer pequenas reparações, para fazer com que os edifícios tivessem a sua dignidade como edifício escolar e eram milhões que o Estado gastava todos os anos. Eu não creio que haja aqui duplicação, aliás, não creio e digo que não haja duplicação de financiamentos. A parque escolar vai garantir a entrada de 50 milhões de euros em rendas já este ano. Mais um relatório do Tribunal de Contas acerca da parque escolar. Damos conta que neste relatório o Tribunal de Contas detectou 3 milhões em obras só numa escola que não foram feitas, obras essas que não foram feitas, mas foram pagas, seguindo o Tribunal de Contas a falar mesmo em falsificação de documentos. Entra-lhes o facto de só num liceu terem sido necessários 3 mil euros para retirar os quadros da dose que lá estavam. Depois de equipas projetistas, equipas e empresas de construção terem falhado com compromissos, a parque escolar não ter acionado garantias sobre falhas na construção e na projeção. A parque escolar torna a contratar as mesmas equipas sem sequer ter pedido que emendassem os erros verificados no passado, tendo a parque escolar assumido por custos próprios esses custos. Os cidadãos portugueses não votaram no senhor presidente do Conselho de Administração da parque escolar. A parque escolar nesta escola que junta o Conservatório de Música de Coimbra e a secundária Quinta das Flores. Ao todo as novas instalações, totalmente equipadas, custaram cerca de 30 milhões de euros. Elétricamente que ela disparou, para aquilo que a gente estávamos habituados a gastar, e aquilo que se gasta hoje, gasta 5 vezes mais ou 7 vezes mais daquilo que é, mas isso o Estado cobre em termos orçamentais, portanto está coberto pelo orçamento. Todo o programa da parque escolar que levou à instalação de sistemas mecânicos de climatização nas escolas é uma prova de novo riquismo, inadmissível. É inadmissível agora no pós-troica, mas era inadmissível antes da troica. Requalificar todas essas escolas secundárias, não apenas meia dúzia delas, mas todas. E requalificá-las rapidamente, não em 20 anos, não em 20 anos. A forma como a parque escolar adjudicou os projetos levantou dúvidas. Desde logo, há arquitetos e projetistas surpreendidos pelas regras do jogo. Sempre que chegava ao limite, e o limite é um limite comunitário, ou seja, acima, na altura de 206 mil euros, agora 192 mil euros, para contratações de prestações de serviço, sempre que há uma adjudicação acima, tem de haver um concurso público internacional. A parque escolar, o que é que fazia? Subdividia, portanto dividia em projetos de arquitetura, projetos de engenharia, até fez uma interpretação criativa, que era, quando os projetos de arquitetura estavam acima de 206 mil euros, então fazia um master plan da escola. Tiago Mota Saraiva faz parte de um grupo de cidadãos que reuniu dados e os apresentou a várias entidades, como o Tribunal de Contas e os grupos parlamentares. Só com o cruzamento, com a informação que já é pública, nós sabemos que os projetos foram dedicados entre 350 mil euros a 400 mil euros. Para além de se estar claramente acima do mercado, só esse valor implicava, visto prévio o Tribunal de Contas, implicava concurso público internacional. O projeto de arquitetura da escola Dr. Pascoal José de Melo em Ancião é um dos cerca de 200 que foi adjudicado por ajuste direto. Primeiro serão demolidos vários dos atuais pavilhões, alguns degradados, outros não. É o caso do edifício onde funciona o refeitório, construir de raiz há menos de 10 anos. Estou feita pela Câmara Municipal cerca de 650 euros por metro quadrado. As escolas que a Parque Escolar está a fazer custou mais de 1.000 euros por metro quadrado. Andam cerca de 60% mais caras. Há escolas com 80, 90 e até 100 pontos de acesso de internet sem fios. É um exagero, claramente é um exagero. No campo do Tacos Parque nós devemos ter à volta de 40 pontos de acesso. Aí descobrimos os contribuintes. Quero dizer, aqui está o grande projeto nacional. que não há melhor forma de combater a crise do que fazer investimentos. E o que é grave é que este modelo persiste. Tivemos a prorrogação daquilo que é a possibilidade de ajuste direto por parte da Parque Escolar para a requalificação. Ajustes diretos que estão a ser feitos pela Parque Escolar e noto apenas como curiosidade a forma como estão a ser adjudicados os projetos a diferentes arquitetos têm vindo a ser acusados por parte de militantes do Partido Socialista que disseram desta estranheza ser apenas uma meia dúzia de gabinetes de projetistas que estão a fazer os projetos de requalificação das escolas públicas. Tem um novo BPN. Uma derrapagem brutal. Um descontrole total. Um despesismo sem limites. Eu compreendo que o PS diga não, nós gostamos desta empresa porque fomos nós que a criámos. Nós gostamos desta empresa porque fomos nós que mandámos que ela fizesse escolas. Eu até isso compreendo. Agora, recusar-se a ver as evidências parece-me muito estranho e muito suspeito. E, portanto, eu pergunto mas que cumplicidades é que eventualmente há ou houve entre o PS e a Parque Escolar e os sugestões? Parece. Segundo, mas será que, como já havia escrito, houve favores que foram dados ou que foram comprados entre o PS e os gestores da Parque Escolar ou a empresa? Aponta, contudo, algumas falhas como o piso de terra nestes pátios ou um sistema de climatização cujo funcionamento é incomportável para a escola. Um dos principais problemas destas obras de modernização na minha opinião ficaram equipados com sistemas de climatização que não são adequados à capacidade económica que as escolas têm. O Tribunal de Contas detectou ainda inúmeras alterações ao projeto e ao contrato que resultaram na realização de avultados trabalhos a mais feitos quase sempre à margem da lei. Nesta escola, o custo inicialmente previsto de pouco mais de 16 milhões de euros foi ultrapassado em quase 7 milhões e meio de euros. Não houve derrapagens. Não houve derrapagens. Não houve derrapagens.